Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube! Luiz Leal, de volta com mais um vídeo para o blog do Cachimbo. E dessa vez, a estrela é esse daqui. Robert McConnell Highgate, da série Heritage. Se vocês forem procurar depois o review, pode procurar pela série Heritage que vocês vão encontrar. Se ficaram curiosos para saber um pouco sobre esse tabaco, já sabem. Peguem o seu cachimbo e o tabaco da vez, acomode-se e venham com a gente. Pois bem, já acendi esse daqui. Na verdade, hoje já é o terceiro vídeo do dia. Então, terminando aqui esse fornilho, já está na metade de Highgate. Bom, para quem não sabe, deixa eu deixar o cachimbo aqui. Para quem não sabe, o Highgate é um vapor, ou seja, é uma mistura de virgínias com perique. Porém, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou pegar um tabaco, acho que vocês vão conseguir ver. Bem no centro, ele tem um núcleozinho mais escuro, ou seja, ele também tem Black Cavendish. Então, lembra muito o quê? Lembra, por exemplo, o Davidoff Flake Medallions. Lembra o Bullseye Flake, da Stockby. Na verdade, esse Highgate, ele veio como uma tentativa de substituição ao Dunhill Deluxe Navy Rolls. Infelizmente, eu tenho uma latinha ainda de Deluxe Navy Rolls Dunhill em casa. Já está no final. Mas eu saí correndo de casa, então eu queria ter trazido para comparar os tabacos, mas eu acabei não encontrando, tá? Mas vamos lá. Então, é um vapor. O corte, como vocês viram, é esse corte em moedas. Ou, em inglês, ele chama às vezes de Curly, de Rolls, ou de Coin, de moeda mesmo. E o conteúdo dele é o quê? Black Cavendish, no centro. E Virgínia com perique. Ele não possui nenhum aromatizante e a embalagem são essas latinhas redondas tradicionais de 50 gramas, tá? E ela é produzida pela Coal House Copy Company, na Alemanha. Então, é produzida na Alemanha. E tem até uma coisa interessante aqui. Ele diz que ele leva 1% de tabaco doméstico e 92,9% de tabaco cultivado no exterior. Então, não dá para afirmar com certeza, mas eu diria que a probabilidade de ter tabaco brasileiro nessa mistura é muito grande, tá? Bom, ao abrir a lata, como costuma acontecer com esses cortes em moedas, a umidade estava perfeita. Tá nem tendendo para úmido, nem para seco. E os aromas são muito nítidos e perceptíveis, são os típicos de vapors. Seria o quê? Aquele grama, feno, mato, adocicado e levemente cítrico, tá? O aroma ainda a frio na lata. Bom, a pré-acendida foi tranquila. O tabaco, na verdade, Pus uma observação aqui que o tabaco, ele sequer inchou. Isso talvez porque eu nem cheguei a desfazer direito a rodela, né? Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, mas para quem está chegando agora, por exemplo, e pode ter uma dúvida, como que eu coloco a rodela no cachimbo? Pode perceber que ela é basicamente da mesma altura do fornilho. Então, o que você pode fazer? Pode pegar uma, de repente, duas rodelas no máximo. Eu acho que mais do que isso é muito, tá? Como que eu faço? Olha, eu simplesmente dobro ela nesse sentido, mantendo a altura, né? E aí, o que você faz? Você dá uma leve torcida, quebra um pouco o tabaco para liberar, né? Descompactar um pouco o tabaco, até para facilitar a queima, liberar um pouco mais dos aromas. E só enfia ali no fornilho, dá uma leve socada, né? Pode ser com a sua ferramenta, com o dedo mesmo, se quiser. Soca para deixar a superfície plana. Acendeu, já era. Super fácil de carregar, tá? Tabacos coin, tabacos moedas, nos cachinhos. Bom, com relação à queima, olha, a queima foi boa, tá? Todas as vezes que eu fumei, poucas reacendidas. Aquele número normal, lembra? Que reacender bastante o cachimbo, ele pode esquentar demais. E aí, isso prejudica todo o processo de degustação do tabaco, tá? Olha que maravilha! Meu isqueiro tá acabando. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Saí de casa e nem vi. Olha só! Então, pouquíssimas reacendidas, eu precisei reacender mais vezes no final, o que é óbvio, porque fica pouco tabaco e às vezes o tabaco tá um pouco mais úmido. Então, mais difícil de manter aceso, ok? Bom, a fumada, logo no início, o primeiro aroma que dá pra sentir, assim, que eu consigo perceber é o cítrico, tá? O cítrico dos virgínias. Interessante que esse tabaco em si, eu sinto mais forte, mais nítido, os aromas dele do que o sabor, tá? Agora, na verdade, eu não tô sentindo muito, porque como é o terceiro vídeo que a gente grava, eu já fumei aqueles dois tabacos anteriores, então esse aqui acaba ficando um pouco mais suave. Agora, uma coisa eu posso dizer pra vocês já de cara, ele não é idêntico ao Deluxe Navy Rose. Por quê? Vocês viram, esse daqui leva um núcleo de Black Cavendish e o Deluxe Navy Rose não, tá? Ele é um vapor puro e assim, eu não sei vocês, pra mim, a minha experiência com o Dan Hill, eu ainda não fumei o da Peterson, ele lembra um aroma, ele me lembra, às vezes, um pouquinho de vinho, vinho tinto, vinho do porto, tá? Uma delícia. Eu adoro Deluxe Navy Rose. Esse é um pouco diferente. Na verdade, pra mim, ele lembra até, às vezes, mais o sabor do escudo, apesar do escudo também não ter Black Cavendish, mas ele me puxa mais pro escudo e pro Flake Medallions, quando você chega naquele núcleo mais adocicado do Cavendish, tá? Do que pro Navy Rose. Ok. Esse tabaco... A queimada dele é mais fria, pra mim foi uma queimada mais fria, tranquila, não esquentou muito, não pegou na boca, na boca, assim, na língua, né? Porém, como ele é Virgínia, ele tende a esquentar, a gente sabe disso. São as propriedades de combustibilidade do Virgínia. Ele tende a esquentar um pouco mais. Então, procure fumar com uma cadência mais leve e mais devagar. Interessante que, apesar de ele ser um pouco mais suave, em termos de sabor, não deixou nenhum ponto em branco. Nenhuma vez que eu fumei ele, eu dei uma puxada em que eu não tenha sentido nada, tá? Nem aroma, nem sabor. Também a fumada não é complexa, porque é um vapor. É um vapor simples, ele se comporta daquele jeito. Horas, vai ficar um pouco mais adocicado, por quê? Você vai sentir quando ele chega no núcleo do Black Cavendish. Especialmente se você fizer aquele método que eu falei, só dobrar, torcer e colocar. Não esfarelar o tabaco inteiro e colocar, entende? A hora que ele chegar no Black Cavendish, você vai sentir um pouco mais adocicado. Mas nem por isso a fumada é mais... mais complexa. Olha só, acabei de bater na palma da minha mão, eu acho que dá pra pegar, tá úmido, tá? Então o tabaco, ó, deixa um pouco de umidade no cachimbo. Pra isso, lembra. Ou faz o que eu fiz, né? Bate um pouquinho na palma da mão de leve, cuidado pra cinza não cair, ou coloca o escovilhão, absorvente. Sem enfiar muito, principalmente em cachimbos que tem um filtro, esse aqui não tem. Já vou falar desse cachimbo pra vocês, ó. Deixa ele absorver um pouco a umidade. Tira. A ponta, principalmente, vai sair mais amarelada. Beleza. Reacendeu, manda ver. Bom, esse cachimbo, eu comprei ele o ano passado, quando eu estive em Londres. Ele é da tabacaria James J. Fox, que é onde o Pipe Clube de Londres, do qual eu sou membro, eles fazem reuniões quinzenais nessa tabacaria, tá? É uma tabacaria tradicionalíssima de Londres. E, o interessante é assim, que esse cachimbo, na verdade, ele era pra ter sido um Dunhill. Por alguma razão, ou um pequeno erro de furação, às vezes o erro de colocação da da estampa, ou, sei lá, na hora de fazer o jateamento, alguma coisa não passou no controle de qualidade, mas nada que afete a fumada. Então, eles não podem vender como White Spot, né? Não mais Dunhill White Spot. Então, as tabacarias na Inglaterra, várias, elas compram, colocam uma piteira própria, não pode colocar piteira, obviamente, com um pontinho branco da Dunhill, e elas vendem a um preço, sei lá, de 30 libras, 35 libras. Ou seja, 10 vezes menos do que um Dunhill. Você tem na mão aí um cachimbo de qualidade praticamente Dunhill. Claro, um ou outro detalhe, esse daqui eu nem sei qual foi o problema dele. Então, é imperceptível. Mas assim, com uma fumada, excelente. Esse tabaco eu considero uma ótima alternativa. Agora ficou demais, né? Eu considero uma ótima alternativa pra esses tabacos que eu disse anteriormente. Principalmente o Deluxe Navy Rose. Por quê? O Deluxe Navy Rose, eu não sei por qual razão, mas ele é mais caro. Mesmo quando era da linha Dunhill, ele sempre tinha um preço, sei lá, às vezes 20, 30, até 50% mais caro do que os outros da mesma linha. Enquanto eles eram vendidos, sei lá, a 10 dólares a lata, o Navy Rose era 15, vamos supor. E a Peterson continua com essa mesma, com essa mesma política. O Peterson Deluxe Navy Rose, ele acaba sendo mais caro do que os outros. Então, se de repente você não tá podendo, tá meio apertado, mas quer uma alternativa, o Highgate pode ser uma, tá? Porque é um tabaco excelente, excelente qualidade, mas eu repito, pra mim não é idêntico ao Deluxe Navy Rose. Pra mim, eu não considero esse tabaco por dia todo. Por quê? Vocês sabem primeiro que a minha resistência à nicotina não é tão alta, mas por ele ser flake, por ele ser coin, por ele estar prensado. O fato dele estar prensado, ele concentra mais um pouquinho de sabor, de gosto, de força, tá? Então, pra mim, não seria um pro dia todo, porque provavelmente se eu fumasse dois, no máximo três fornilhos, eu já estaria enjoado, empapuçado desse tabaco, e isso se eu não tiver tido o Nick Kick. Eu até anotei aqui, coloquei um ponto de interrogação com relação a frutas escuras. Dá pra sentir um pouquinho de frutas escuras, mas não muito, tá? Na verdade, hoje eu tô mal pra frutas escuras, até porque no vídeo lá do tabaco surpresa, que é o Royal Yacht, esse sim, tem um aroma bem nítido de frutas escuras, de ameixa, né? Mas eu não consegui sentir. Esse aqui, vez ou outra, você sente um pouquinho de frutas escuras, mas pra mim não é o dominante, não é o aroma que define, digamos, essa mistura. Mas é uma fumada muito agradável, olha. Se você pudesse sentir esse aroma agora, mesmo depois de eu ter fumado uma mistura inglesa e um tabaco forte, como esse que eu acabei de mostrar, que é o Royal Yacht, nossa, os aromas são bem presentes. Por isso, em termos de corpo, eu atribuo pra ele nota média, tá? Eu diria que é médio por ser um flake. Talvez se ele fosse no corte ribbon, eu daria suave a médio. Mas como ele é mais encorpado em termos de sabor, eu dou médio pra ele, tá? Também em relação a cor. Retrogosto dele, de leve a médio, suave, aquele retrogosto típico de virgínia, tá? Às vezes um pouquinho cítrico, um pouco grama, mato, né? Adocicado, levemente. Então, o sabor, eu disse anteriormente, eu sinto menos o sabor do que o aroma. Então, pro sabor, eu atribuo ele um sabor suave e aromas de suave a médio. E o Room Note, eu diria que é tolerável a agradável, porque ele não tem o defumado, né? Por exemplo, do Lataquia. Porém, pra quem não gosta, não tá acostumado, vai sentir um cheirinho de queimado, né? No ambiente. Mas é muito leve. Então, é aquele aroma típico dos vapors de qualquer virgínia de qualidade que você já tenha fumado. É basicamente o mesmo Room Note. Ele já tá no fino, não tá acendendo muito. E o gás também. E o gás também. Agora no final, olha só a espessura da fumaça. Ele fica mais encorpado, natural, todo o tabaco no final, né? Digamos, como se fosse um charuto. No último terço, ele vai dar uma encorpada maior. E eu recomendo, então, pra quem gosta de vapors, tá? Levemente adocicado. E principalmente, pra quem procura uma alternativa ao Navy Rose, não por causa do sabor, porque ele não é parecido. Assim, idêntico, quer dizer, ele é parecido, não idêntico. Mas até por conta do preço, porque o Navy Rose acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas às vezes vale a pena, tá? Eu ainda não experimentei o da Peterson, nós vamos experimentar. Mas é um vapor que eu adoro. Eu acho que dos Rose é um dos que eu mais gosto, se não, o que eu mais gosto. E é interessante pra quem nunca experimentou tabaco com esse corte. esse corte de moeda. É legal se você quiser experimentar e gosta de tabacos neutros, então fica essa dica. Eu recomendo ele pra você. Ok? Então é isso, gente. Mais um tabaco da Robert McConnell. Lembra que eles têm a linha toda, assim, entre aspas, de substituição aos tabacos da Dunhill, quando a Dunhill anunciou em 2006 que estava saindo do mercado de tabacos. Eles têm a linha praticamente completa. Então o Highgate seria o substituto pro Navy Rose. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse review. Não esqueçam de dar uma força a entrar no site dos nossos parceiros, Cachimbosonline.com. Se eles não tiverem no momento esse tabaco, pode ter certeza que mais um pouco tá chegando. Lembrando que no momento tá complicado por duas razões. Essa questão do COVID, Da quarentena, a questão de enviar produtos e tal. e principalmente por conta do dólar. O dólar tá muito alto e se eles trouxerem, é claro, isso vai se refletir no valor. Vai ficar um valor um pouco mais alto, então, tem esses problemas. Mas com certeza logo eles vão ter aí, vocês conseguem adquirir por eles ou por, enfim, qualquer outro canal que você tenha. E não esqueçam também de visitar o site da Tabacaria Nacional com ótimos preços também com relação a cachimbos, acessórios, isqueiros e tabacos. Tá bom? Então, um forte abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu adorei ter feito esses dois tabacos e mais um tabaco surpresa na data de hoje. E espero vê-los em breve. Cuidem-se, tá? Que o COVID não é brincadeira. Pra quem me acompanha no Instagram sabe, a gente acabou perdendo alguns amigos por conta disso. Então, cuidem. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.